Acompanhe agora as emoções do capítulo 11 de Abismo de Paixão. Augusto e Carmen discutem. Ela exige que o marido não acredite em Ramiro. Carmen insinua que Almerinda está tentando difamá-la e Augusto fica pensativo. Ele relata que Almerinda só odeia Estefânia, mas ela o desmente e conta que foi afrontada pela viúva no hospital. Carmen consegue enrolar Augusto e informa que Almerinda quer acabar com a raça dos dois. Carmen atormenta Augusto e ele joga na cara dela que ela mencionou Rogério durante alguns delírios. Carmen se descontrola após ser desmascarada, quase, né? E banca a vítima diante do marido. Ela relembra que sofreu com a morte da irmã. Augusto volta a desconfiar de Carmen e a megera insinua que ele quer se livrar dela só pelo motivo de não conseguir ter outros filhos biológicos. Carmen revela que descobriu a esterilidade por Almerinda. Ela volta a culpar Elisa pela morte de Augustinho. Augusto deixa Carmen falando sozinha. Ela amaldiçoa Ramiro. O vilão embebê da Antônia e eles flirtam. Ramiro volta a inventar para a empregada que quer namorar com ela. E a deixa encantada. Ela até confessa que não ia com a cara dele. E ele cita as virtudes dela só para engambelá-la. Ramiro anima a Antônia e ela deseja casar com o vilão. Ele ressalta que eles até podem ir para o altar. Assim, os dois brindam. Paloma chega em casa e chama a avó de mentirosa, acreditando que seu pai está vivo. Ramona fica apavorada e Paloma revela que conversou com Ramiro. A curandeira quase bate na neta e relata que o pai dela nunca prestou. Augusto toma uma. Horas depois, Ramiro e Antônia surgem na cama. Ela planeja transar com ele de novo e ele ri. Antônia acredita que está namorando com Ramiro e ele gargalha. Ramiro admite que a enganou e deixa Antônia desolada. Ramiro segue pisoteando em Antônia e ela avisa que ele a desonrou. Ramiro chama Antônia de qualquer e a ameaça. Ele a leva às lágrimas. Antônia entra em surto. Augusto dorme e Dolores o procura. Ele acorda com os gritos da governanta, que revela que Carmen desapareceu. Ele não dá a mínima e ela segue nervosa. Antônia cozinha e não consegue parar de chorar. Almerinda perturba a empregada e a demite. A faxineira não entende o que houve e Almerinda revela que a viu com Ramiro. Elas brigam. Almerinda insinua que Antônia já está na boca do povo e a empregada pede uma nova oportunidade para a patroa. Almerinda coloca Antônia contra a parede. A faxineira relata que foi enganada por Ramiro. Almerinda xinga Antônia e ambas ressaltam que Ramiro não prestam. Almerinda decide guardar o segredo de Antônia, volta atrás e dá uma nova oportunidade para ela. A vilã relata que a partir daquele momento, elas têm uma dívida pendente. Ramiro chega na processadora. Carmen surge armada e aponta a espingarda para o vilão. Ela avisa que vai matá-lo e ele não dá para trás. Ramiro desafia Carmen a fazer isso. A vilã tenta cometer o crime, mas é desarmada e derrubada pelo canalha. Ramiro debocha de Carmen e os peões surgem. Eles não ajudam a megera, que tem mais um surto. Dolores segue perturbando Augusto e revela que Carmen tentou matar Ramiro. Ele continua sem se mexer e Dolores exige que ele tome uma atitude. Assim, Augusto sai. Malu cuida de Carmen. Augusto aparece para socorrer a esposa. Ele pega a espingarda. Augusto chacoalha Carmen e Malu se desespera. Augusto obriga Carmen a subir no cavalo. O agricultor pede um favor para o peão e logo chama a atenção de Carmen. Ela admite que queria matar Ramiro e pede para o marido voltar a confiar nela. Carmen volta a se declarar para Augusto, que acha que ela enlouqueceu. Carmen relata que não liga para as opiniões dos demais e afirma que só quer ser feliz. Os dois voltam a detonar seus inimigos. A vilã garante que ele é o pai do bebê que morreu. Augusto recua, mas exige que Carmen volte para o hospital. Ela volta a emocioná-lo. Instantes depois, Branca fala para Augusto que chamou Edmundo para que o doutor examinasse a víbora. Augusto segue com raiva da esposa. Edmundo percebe que Carmen está com febre e ressalta que ela pode contrair uma grave infecção. A víbora não se importa e deseja morrer. Edmundo tenta levantar o ânimo de Carmen. Ela continua depressiva. Edmundo consola a megera e ela segura a mão dele, se insinuando. Ela pede para o doutor mentir para Augusto em relação ao tempo da gravidez. Carmen relata que já não aguenta mais sofrer. Ela cita a Elisa e ressalta para o marido de Betânia que a pequena também está sofrendo. Dolores decide ir pegar a ruivinha na escola. Branca conta para a governanta que pode fazer o vestido de noiva dela. A esposa de Lúcio ressalta para Dolores que Elisa não pode ficar desamparada. Edmundo conversa com Augusto e relata que Carmen está muito angustiada. Edmundo sugere que Augusto a apoie. Augusto pergunta ao médico se o neném nasceu de forma prematura. Ele confirma e alivia Augusto. Antônia surge na porta da igreja e Braulio a vê. Ele percebe que a empregada está bem tristonha e tenta consolá-la. Braulio a segura e ela o abraça. Dolores vê a cena. Antônia elogia o abraço do amigo e o beija. Dolores pega os trabalhadores no pulo e dá um tabefe na cara de Antônia. Braulio fica passado. Dolores termina com ele e sugere que ele fique com Antônia. Batem na porta da fazenda. Alberinda fica irritada. Augusto reencontra a viúva e exige que ela não se meta em sua vida. Alberinda volta a discutir e Augusto a esculhamba, sugerindo que ela não desconte seu ódio em todo mundo. Os dois seguem aos gritos. Augusto acredita que Alberinda pediu para Ramiro atormentá-lo. Ela não entende nada e ele cita os defeitos da bruxa, a fazendo cuspir fogo. Ela dá um chega pra lá nele e ele relata que Rogério é o único culpado pelas desgraças dos dois. Para finalizar, Ramiro informa que é capaz de matar Ramiro. Dolores chega na escola e abraça Elisa. Ela percebe que sua babá está triste. A ruivinha estimula a coitada a desabafar e ela garante que vai ser como uma mãe pra ela. As duas trocam declarações. Ramiro discute com Malu e ele ressalta que é o manda-chuva da empresa. Malu chama Ramiro de oportunista e lhe aplica um lacre. Eles trocam ameaças. Malu desafia Ramiro e ressalta que Alberinda jamais vai ter uma relação com ele. O vilão esclarece que as damas são umas idiotas, alegando o que pode levar a viúva pra cama quando bem entender. Almerinda aparece bem na hora e escuta. Ela garante para o funcionário que jamais teria uma relação com ele e o coloca em seu lugar, assim o demitindo da processadora. Malu comemora. Ramiro corre atrás de Almerinda e tenta comovê-la. Ele se ajoelha e ela o despreza. Ramiro garante que pode apoiá-la em qualquer aspecto. Ela fica pensativa e marca outro encontro com o canalha. Todos riem de Ramiro que se descontrola. Braulio acalma os ânimos. Ramiro vai à fazenda e relata pra Almerinda que foi provocado por Antônia. Ela exige que o galego não faça fofoca sobre a empregada e ele cala a boquinha. Almerinda avisa que Antônia merece respeito e o recontrata. Almerinda conta que foi afrontada por Augusto e o encurrala, deduzindo que Rogério pode ser o pai de Augustinho. Ramiro nega e inventa que só quis irritar o agricultor. Almerinda o aconselha e deseja que os familiares de Estefânia se danem. Ramiro se coloca às ordens de Almerinda. Ela decide colocar o funcionário à prova. Logo em seguida, Ramiro vai à estufa de Augusto e espalha a gasolina pelo local, se livra do galão e incendeia o negócio dele. Ele segue feliz. Paloma conta pra Ramona que quer parar de vender pães. A curandeira volta a perceber a tristeza da neta. Logo, ela percebe que a estufa está pegando fogo. Augusto surge arrasado. O trabalhador conta para o patrão que eles perderam todo o cultivo. Augusto chora muito. Lúcio aparece e tenta amparar o ciumento. Augusto informa que está arruinado e relembra que a fazenda é de Estefânia. Augusto decide esquecer a ex-mulher de uma vez por todas. Braulio procura Dolores e relata que queria marcar a data do casamento. Dolores volta a hostilizá-lo e insinua que ele sempre dá trela pra Antônia. Dolores inventa pra Braulio que jamais o amou, mas ele não acredita. Ela segue firme e o dispensa. Os dois choram. Augusto entra no quarto e se livra de todos os pertences de Estefânia. Ele joga fora as fotos dela. Augusto também entra no dormitório de Elisa e a deixa assustada. Ele encara a filha. Ela tenta falar com o pai, mas não consegue. Augusto queima as lembranças de Estefânia e faz Elisa sofrer. Ele também segue depressivo. Elisa percorre a casa. Ela se olha no espelho e beija seu amuleto. Elisa pensa em Damião e sente saudades do amigo. Ela retira o amuleto, mas depois o põe novamente. Elisa fala sozinha. Os meses se passam e a pequena brinca com os amigos. Eles correm pelas terras. As crianças vão pro lago e tiram as roupas. Elisa pensa na mãe e Paloma a consola. Os pequenos decidem fazer uma competição. Gael ajuda as amigas. Eles pulam na água. As crianças continuam brincando e logo mergulham. Os anos se passam. Paloma e Gael surgem adultos. Eles se preocupam com Elisa e logo a mocinha nada, surgindo deslumbrante. Elisa debocha dos amigos. Mesmo adultos, eles seguem se divertindo como crianças. Gael fala pra Paloma que Elisa age de forma sobrenatural, pois sempre vence a competição de mergulho. A mocinha se enxuga e mexe em seu cabelo. Elisa continua feliz e conversa com os amigos. Paloma ressalta que precisa voltar pra casa. Os jovens sentem falta de Damião. Elisa deseja reencontrar o amigo e Gael acredita que o amigo já se esqueceu de todos. Gael relata pra Elisa que precisa conversar com Augusto, que virou seu patrão. A mocinha deseja agradar Dolores. Paloma conta pra Elisa que está procurando um emprego. Gael se despede das amigas. Elisa ri de Paloma, pois percebe que ela come o valentão com os olhos. A fazendeira volta pra casa e fala com Dolores. Elisa come e escuta os conselhos de sua protetora. Dolores mima a protegida. Elisa termina de comer e planeja sair. Carmen, muito bonitona, a questiona. Elisa conta que vai ao cemitério para visitar o túmulo de sua mãe. Elas se alfinetam. Carmen insinua que Elisa matou Augustinho e a mocinha evita a bruxa. Gael orienta os colegas. Ele sugere que Augusto reconstrua a estufa. O agricultor o irrita e Gael tenta dar vários conselhos pra ele, o deixando estressado. Augusto relata que não tem dinheiro e eles batem boca. O banana informa que vai continuar apenas cultivando pimentas. Gael dá um sermão em Augusto, que o cala. Elisa anda pela rua e vai ao mercado. Assim, ela revê Paloma. Todas as observam. Elisa desabafa com Paloma e confessa que segue sendo humilhada por Carmen. Paloma aconselha Elisa e ressalta que ela não fez nada contra Augustinho. A fazendeira continua depressiva e Paloma decide acompanhá-la. Augusto volta pra casa e surpreende Carmen. Ela deduz que o marido está chateado por aquele ser o dia do aniversário de morte da falecida Estefânia. Augusto insinua que já esqueceu a difunta, mas Carmen não acredita e fica estressada ao comprovar que não faz o marido feliz. Augusto grita com Carmen. Ela ofende o esposo e quebra tudo. Dolores estranha o acontecido. Augusto toma uma. Elisa coloca flores no túmulo da mãe. Paloma ajuda. Elisa admite que jamais esqueceu Estefânia e chora. Paloma faz de tudo para animar a Beste e Elisa relata que ainda lembra de cada detalhe físico de sua mãe. Ela lamenta não ter fotos de Estefânia, já que Augusto queimou todas. Paloma sente pena de Elisa. Elisa afirma que Estefânia jamais traiu seu pai. Paloma consegue levantar o ânimo de Elisa e elas decidem então sair do cemitério. Dois carros chegam ao local. A almerinda surge com várias flores para prestar homenagens a Rogério. Ela vê Elisa e Paloma e as encara. A bruxa tenta humilhar Elisa, que afirma que também não gosta dela. Paloma dá uma lacrada na bruxa, que segue furiosa. Ela amaldiçoa Elisa. Branca e Lúcio trabalham. Ele perde a paciência e Branca volta a relembrá-lo que a casa de modas é a fonte de renda deles. Lúcio volta a ressaltar que não suporta trabalhar com tecidos. Eles voltam a bater boca. Branca sugere que Lúcio arranje outro emprego e o velhinho ressalta que não é um inútil. Ele sai de casa furioso. A almerinda encontra Betânia e as amigas se cumprimentam. A almerinda provoca Betânia, que pede para ela empregar Henrique. A almerinda informa que Henrique precisa falar com Ramiro. A mexeriqueira relata que o vilão humilhou seu filho. A almerinda decide ajudar Betânia e a anima. Elisa ajuda Branca. A idosa conta que discutiu com Lúcio. Elisa deseja que Branca faça as pazes com seu padrinho. Ela confessa também que está bem triste e afirma que sua vida não foi a mesma sem sua mãe. Dolores procura Carmen e a indigna. A governanta conta que Elisa está com Branca. Carmen pinteia seu cabelo e volta a resmungar. Dolores ressalta que a bruxa nunca se importou com a sobrinha. Carmen admite que não liga mesmo para Elisa e Dolores continua atormentando a patroa. A bruxa decide sair. Paloma conta para Ramona que ainda não está empregada. A curandeira sugere que a neta vá para a capital. Paloma afirma que não pretende deixar o povoado. Ramona insinua que Gael jamais vai gostar dela. E elas se provocam. Ramona segue irritada ao comprovar que Paloma gosta mesmo de Gael. Ramona então aplica uma bronca na neta que rebate as acusações da avó. A curandeira informa que Gael gosta é de outra. Gael come com Lupe e relata que Augusto não está bem. Lupe sugere que o esquentado respeite seu patrão. Gael continua fulo da vida e relata que Augusto não tem muita vontade de viver. O padre ressalta que o ciumento sofreu muito e Gael afirma que Augusto não é mais nem a sombra do que foi. O sacerdote avisa que Augusto nunca superou a morte de Estefânia e Gael insinua que os machos não devem rastejar por ninguém, fazendo o padre gargalhar. Lupe então sugere que ele não repita o erro dos outros. Eles seguem com pena de Augusto. Lupe fofoca que Carmen não ajuda o marido. Ramiro discute com os fornecedores. Malu conta para o galego que querem vê-lo. Carmen aparece e Malu se retira. A vilã pede um favor para seu amante e tenta seduzi-lo. O galego a escuta e ela deseja que ele volte a comprar as pimentas de Augusto. Ramiro ressalta que não sabe como ajudá-la e Carmen afirma que Augusto precisa reagir. Ramiro desdenha da situação e insinua que Augusto não lhe satisfaz os desejos sexuais. Ramiro informa que vai falar com Almerinda e eles fazem... Ramiro desdenha da situação e insinuação. Ramiro desdenha da situação e insinuação. Ramiro desdenha da situação e insinuação. Ramiro desdenha da situação e insinuação.